Fala, aqui é o Max Teixeira do Ganhando Automático e no vídeo de hoje eu trago um método novo pra você ganhar em dólar, fácil de fazer, tipo uma hora por dia já é suficiente pra você preparar e começar a fazer a sua grana extra. Curtiu? Então bora pro vídeo! Eu sei que tá todo mundo precisando fazer uma graninha extra, a coisa não tá fácil pra ninguém por isso eu tô trazendo essa dica nova pra você fazer sem precisar de experiência, de prática, de nada basta você usar aí um pouquinho do seu tempo e pronto, pra de repente aí começar a receber os seus primeiros dólares. Mas antes de ir pro vídeo eu queria mostrar pra você quanta gente já tá ganhando mais de 20 mil reais por mês pela internet sem sair de casa, curtindo com a família, sem enfrentar chefe chato, sem pegar ônibus lotado, metrô, trem e como eles conseguiram fazer isso? Fazendo o que está no ebook do meu amigo Alex, que é completamente grátis que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição do vídeo pra você. Eu já estive aí desse lado, eu sei como as coisas estão difíceis, emprego tá difícil, né, o medo de perder emprego de depender dos outros, então aproveita pra mudar a sua vida, pra você virar seu jogo agora e clica lá depois, porque eu não sei até quando ele vai deixar esse ebook de graça, fechou? E deixa seu like, se inscreva no canal pra ajudar a gente a trazer mais vídeos bacanas como esse Bora pro computador! Vamos lá então aprender esse método pra você fazer uma graninha extra aí em dólar que vai levar aí, se você usar aí mais ou menos uma hora do seu dia pra começar a criar o seu sisteminha e o seu método, que é totalmente novo, que eu tô trazendo aqui no canal, você vai ter resultado, né? Lógico, talvez não seja amanhã, daqui uma hora, né? Mas você vai começar a ter resultado e você pode replicar esse resultado, ou seja, fazer mais vezes pra ir criando mais oportunidades pra você ganhar dinheiro, sem prática, sem experiência, nada, gente Como eu falei, você só vai usar o seu tempo, beleza? Então, sem mais enrolação, agora, um detalhe, fica até o final do vídeo porque apesar de fácil, ele tem um passo a passo, se você pular uma etapa, você não vai ter resultado Então, presta atenção, fica até o final do vídeo pra você entender, né, todas essas etapazinhas aí que são super fáceis, é rápido, como eu falei pra você, mas tem que, né, tem que saber fazer cada uma na ordem certinha, tá bom? Então, bora pro vídeo sem mais enrolação, vamos lá Vou puxar aqui o meu navegador e a gente vai entrar aqui na primeira plataforma que a gente vai usar, beleza? Essa plataforma, ela chama Sending Blue, Sending Blue, beleza? O que que é essa plataforma? A gente não vai fazer basicamente nada nela, tá? É só pra gente entender que a gente vai usar ela pra, no processo, a gente ganhar dinheiro, beleza? Tá aqui em inglês, mas, ó, se você olhar aqui, né, nessa bandeirinha, ó, encostar aqui o mouse você já vê que tem em português, português de Portugal, né, mas já ajuda aí pra quem não fala inglês Vou clicar aqui Pronto, tá aqui, né? Poderoso e fácil, libere o seu potencial, mas completa o conjunto de ferramentas para vendas e marketing com tudo que você precisa para crescer, vender e desenvolver Essa aqui é uma ferramenta para marketing digital, né, pra gerenciamento de redes pra fazer com que os negócios, né, pequenos negócios, por exemplo, os sites, né, cresçam através das redes sociais e tudo mais Então, é uma plataforma que ajuda, né, as pessoas que trabalham com tráfego, tráfego pago, né, principalmente os pequenos negócios a crescerem digitalmente e, em consequência, a crescerem no mundo físico também É uma plataforma super conhecida, super usada e elogiada e tal, dá muito resultado, né, para os empresários, né, para os pequenos empresários Então, é uma plataforma muito conhecida, principalmente nos Estados Unidos, que é onde a gente vai trabalhar Calma, calma, é inglês, mas você vai usar o Google Tradutor, tá tudo tranquilo, beleza? Então, é só para a gente conhecer, essa plataforma, ela faz isso, né, ela tem as ferramentas para os, né, pequenos negócios e tal crescerem, né Nessa parte de e-mail, de mensagem, de administração de rede, de campanha, de, como é que fala, de e-mail marketing, enfim, de tudo, né Então, eles têm esses pacotes de ferramenta Então, como é que são esses pacotes? Se você entrar aqui nas tarifas, vamos lá, eles têm uns pacotes, né, eles têm um pacote grátis, né, que é esse daqui, que você tem lá um limite de alguma coisa Que você pode se cadastrar sem pagar absolutamente nada, não precisa nem cartão de crédito, tá Aqui também, você, né, a pessoa que vai contratar tem esse Lite, que é 25 dólares por mês, 65 dólares, enfim, tá, e por aí vai Tem o empresarial e tal, mas o principal aqui, que é esse grátis, que a pessoa pode cadastrar para experimentar e tudo mais, né Até aqui, ó, 300 e-mails por dia, chat, não sei o que, com o usuário, e lá não paga nada, não precisa nem cadastrar o cartão, beleza? Então, aqui a gente conheceu a plataforma que a gente vai usar, né, que a gente vai oferecer, tá Depois eu vou explicar aonde a gente vai oferecer isso e de que maneira, beleza? O segundo passo, né, a gente vai entrar nessa plataforma aqui, que eu vou deixar também na URL grandona aqui pra você procurar Chama Partner Stack O que que é a Partner Stack? A Partner Stack é tipo uma Hotmart, né, tipo uma Monetize, tipo uma Eduza, uma plataforma que hospeda produtos digitais, né, infoprodutos, cursos, plataformas, né, serviços Nesse caso aqui, esse tipo de serviço do Send in Blue, por exemplo, né, ele tem o programa lá de afiliados, né, e você se cadastra como afiliado, pega lá o link e vai oferecer, beleza? Então, essa é o que a gente vai fazer, só que tem uma estratégia, um pulo do gato aí que eu vou mostrar pra vocês, que é muito legal Então, vamos dar uma olhada aqui na plataforma, eu vou, essa não tem já direto português, eu vou traduzir pra ficar mais fácil pra todo mundo Tá aqui, a plataforma de parceiro com classificação número 1 para SaaS, né, veja porque empresas de software de todos os tamanhos confiam na Partner Stack pra gerar receita de parcerias Então, como eu falei, é tipo uma Hotmart, só que voltada para produtos, né, de tecnologia, né, produtos que ajudam as empresas a crescer, tá? Também muito conhecida, então aqui, ó, não é conhecida no Brasil, beleza? Por isso que eu tô trazendo esse método de fora, né, novo aí pra você já experimentar, sair na frente, né, aquela história, né Quem chega antes, bebe água limpa, obtenha um passo a passo de 5 minutos e tal, né, então tem aqui, ó, né, quais são as plataformas que eles trabalham e tal As empresas crescem e tal, porque é um programa aqui de afiliados Então, o que você vai fazer? Você vai precisar se cadastrar, né, então você vem aqui no Connect-se, né, ou Sign-up, enfim, como tiver em inglês, né, você vai se conectar E você vai preencher um cadastro, nem cadastro, aliás, precisa, se você quiser fazer a opção lá de você se cadastrar pelo seu Gmail, por exemplo, né, você vai clicar no seu Gmail e já vai estar cadastrado Como vocês podem ver, eu já tinha me cadastrado, tá aqui o meu nome, né, aqui eles estão dando alguns exemplos, eu venho aqui, ó, explore o Marketplace Então, eu vou pro Marketplace, é onde é a lojinha, onde tem todas as parcerias Então, eu vou colocar aqui, ó, Sending Blue, né, que é aquele produto lá que a gente viu, que é muito legal e super, né, requisitado Então, tá aqui, ó, o Sending Blue, você, ó, deixa eu até traduzir de novo aqui pra ficar mais fácil Opa, vamos lá, Sending Blue é uma plataforma de marketing completa, né, como a gente viu, com a confiança de 180 mil empresas E-mail, SMS, chat, CRM, automação de marketing e muito mais Então, aqui, ó, aqui que é o mais legal Ganhe 5 dólares por nova conta criada e 100 dólares por novo cliente pagante Ou seja, se alguém entrar no seu link, né, e se cadastrar, só se cadastrar naquele plano grátis lá, que o cara não vai pagar nada Você ganha 5 dólares, né, que eu falei por volta de 25, 26 reais, aí, dependendo do dólar Se a pessoa comprar algum pacote, seja qual for, você ganha 100 dólares 100 dólares, beleza? Aqui, vamos ver quanto que é aqui, 100 dólares Ah, vamos dar uma olhada aqui, ó, 100 dólares Hoje, 545 reais, se uma pessoa comprar um dos pacotes Se ela não comprar, só se cadastrar, sem por cartão de crédito, nada, você já ganha 5 dólares Que são 27,30, né, acho que até no título eu coloquei 25 reais, né, mas acho que, ah, 27,30, né, no dólar de hoje que eu tô gravando o vídeo Então, muito bacana, por quê? Porque você não vai investir nada, você não vai botar a mão no bolso Você só vai deixar lá pra começar a funcionar E como que a gente vai fazer isso, né, porque o que adianta você ter o link Se você não vai oferecer ele pra alguém E pra alguém clicar lá e, de repente, você ganhar dinheiro, beleza? Então, você vem aqui, ó, Join Program, né, que é pra você se afiliar Né, você vem aqui, ó, Join Now Aqui tá meu nome, né, o e-mail Aqui você pode botar um business name, né, um nome fantasia, tá? Sei lá, eu vou botar aqui Marcos Tex Aqui no website, se você não tem um site, um blog, alguma coisa Coloca uma rede social sua Ou, sei lá, no meu caso, eu vou colocar o meu canal no YouTube, por exemplo, tá? Vou pegar aqui O meu canal no YouTube, então vamos lá Eu vou botar aqui, ó, YouTube Barra Ganhando no automático Pronto Aí aqui você vai falar, ó Eu vou até traduzir pra ficar mais fácil Pra ninguém falar aqui, ah, não tô entendendo, ó Se for aceitar um programa, onde você promoverá seus links afiliados Então você pode colocar aqui, ó, né, nas redes sociais Você pode até colocar que você vai fazer anúncio pago Marketing de e-mail O que mais? Mas acho que tá bom Colocar esses dois aqui, dar um próximo Acho que faltou alguma coisa aqui Ah, não Bem-vindo Pronto Bem-vindo, diga olá Suportar o pessoal Tal Liberar Pronto Beleza Aqui, ó, ela tá analisando a minha inscrição, tá? Eu acredito que, né, como eu deixei pra fazer aqui ao vivo no vídeo Rapidinho eles devem liberar e vão gerar aquele link, né, gente? Como em outros vídeos aqui eu já mostrei do Hotmart, Monetize, né? Você tem um link de afiliado que é um link que no final tem um código Que é o seu código, que é o seu número, né? Pra pessoa, quando clicar, a plataforma saber que veio do seu link e você ganhar a sua graninha, beleza? Então deixa aqui, né, vamos dizer assim, reservado, né? Daqui a pouco vai pintar no e-mail, alguma coisa assim, o meu link Mas fica entendido, então, que ele vai gerar o seu link de afiliado, beleza? E agora, então, a coisa mais legal, a mais importante Que é como você vai ganhar dinheiro Como você vai colocar esse link, beleza? Você não vai precisar vender nada Você não vai precisar falar com ninguém, etc Mas você vai, isso que é o legal, que é o novo desse método Que você vai trabalhar no mercado americano Como você vai fazer isso? Calma que eu falei Você vai usar o Google Tradutor E, na verdade, eu vou deixar tudo mastigadinho pra você Beleza? Então vamos lá Vamos entrar aqui no Google Beleza? E eu vou colocar aqui no Google Melhor, eu vou colocar aqui no Google Tradutor Pra vocês, pra ficar mais fácil pra gente entender Vamos supor que você, né? Você não sabe o inglês, você vem aqui e vai colocar assim Academias de ginástica Em Orlando Opa Orlando, né? Todo mundo sabe que é uma cidade cheia de brasileiros Onde tem a Disney e tal Lá na Flórida, nos Estados Unidos, tá? Então tá aqui, ó Health Clubs, por exemplo, em Orlando Então você vem aqui, copia isso, né? Dá um copy aqui E vem aqui no Google Beleza? E vai colocar aqui, ó Health Clubs em Orlando Pronto O que que vai acontecer? Ele vai aparecer um monte de anúncios, né? De academias lá em Orlando Beleza? Dica Pega primeiro os que são anúncios Depois você parte pra as outras, tá? Todas as outras aqui Né? Que estão aqui Olha quanto Quanta coisa que tem aqui O que que você vai fazer? Eu vou pegar Eu vou abrir Essa primeira numa outra aba Eu vou abrir essa segunda numa outra aba E vou abrir essa terceira numa outra aba Só pra gente ter Como exemplo, beleza? Então vamos lá Entrei aqui na primeira, ó You fit Tá É uma academia, beleza Tá aqui, né? O que que você vai fazer? Você vai oferecer Pra Pra essa Pra essa academia Falando assim, olha Meu nome é tal E Pô, havia que seu negócio Pô, é super legal Papapá E Eu queria te ajudar a crescer Sem te cobrar nada, tá? Se você entrar nesse Nesse método que eu vou te mostrar Tal Aí sim eu posso ganhar Mas olha Você pode começar a experimentar Sem gasto nenhum Tal Não se preocupe Porque todo esse texto Em inglês Eu vou deixar pronto pra você Aqui embaixo na descrição Um documento Onde você vai só pegar Copiar E cobrar Beleza? É muito tranquilo Então você vem aqui, ó Né? Você correu aqui e tal Papapá Legal Academia Tá tudo aqui, né? E aqui você vem aqui, ó Em Contact Us Né? Pra você entrar em contato Você vai clicar aqui Né? E ele vai aparecer aqui, ó Né? Isso aqui, ó Estado Né? Primeiro nome Empresa E tal Né? E você coloca seus dados aqui Né? E-mail Telefone Beleza Enfim Coloca aqui o que você achar melhor Né? Coloca aqui o seu primeiro nome Também que é importante Coloca o seu nome de verdade Tá? E aqui É que você vai colocar Esse texto prontinho Em inglês Que eu vou te deixar Eu vou te deixar O... Como é que fala? O título E o corpo de texto Né? O... Todo o corpo do texto Da proposta E o lugarzinho Onde você vai pôr o seu link De afiliado Beleza? Eu tô dando esse exemplo aqui De academia Mas você pode vir Barbearia É... Sei lá Escola Tanto faz Né? E você pode fazer Em várias regiões Dos Estados Unidos Por exemplo Por quê? Porque os Estados Unidos Tem um mercado Muito mais ativo Digitalmente E essa plataforma É super conhecida lá Então vamos lá Segundo a academia aqui Né? Um exemplo aqui Como é que chama essa? Power... Ok? Power Rouse Power Rouse Jim Beleza Aqui ó Não Já tem aqui ó O contato aqui em cima Você entra aqui Clicou no contato Opa Já abriu aqui? Não Pera aí Deixa eu clicar de novo Pronto Agora foi Meu mouse aqui Falhou aqui Então vem aqui ó Primeiro nome Segundo nome O seu e-mail Né? O telefone E aqui você Vem e coloca O texto que eu vou deixar Prontinho pra você Aí tem essa aqui ó Né? Que é Meio academia Meio clínica Né? Também ó Contact Us Clica aqui De novo ó Tá aqui ó Clicou no nome Segundo nome Telefone E-mail Né? Aqui você vai colocar O seu e-mail de novo Porque tem opção Tá vendo? Não se preocupa Porque se entrar Você usa o Google Tradutor Pra responder alguma coisa Mas não vai ser necessário Né? Aqui você coloca Endereço Né? A razão do contato Né? Você vai colocar aqui ó Order Né? Enfim Cada caso é um caso Né gente? Se você achar que Ah eu não quero O lugar que pede endereço Você procura As academias Que por exemplo Não pede endereços Né? Só pede o Como é que fala? O telefone O e-mail de contato Você escolhe Gente Tem muita coisa Né? Olha aqui A quantidade De né? De páginas Aqui que tem Pra você correr E fazer exatamente isso Né? Você vai entrar No contato aqui Por exemplo Né? Preencheu aqui Essas coisas Tem que preencher Aí você vem Neste documento Aqui ó Que eu vou deixar Aqui embaixo Na descrição Pra você Prontinho Que ele tem aqui O subject Né? Que é o título Do e-mail Quando tem espaço Pra pôr o título Você põe esse título Senão Você já coloca ele Junto com o texto Aí você vem aqui ó Copia e cola Aqui ó Tá vendo? Aqui no meu caso Fui ó Ai Desses marcos Né? Falando que sou eu Né? Venho aqui Né? Eu estive aqui No seu No seu Site Notei que você É Não tem tantas Campanhas de marketing E tal Tem todo o papo Aqui Tem um texto Né? Vendedor Perfeito Aqui Prontinho Em inglês Pra você Você vem e copia Aqui ó Tá vendo? Onde tá Click here Tá? Vou deixar até amarelinho Pra você Você vai colocar Aquele link Aqui Né? Que a gente tá esperando Chegar aqui Do Do Seniblu Né? Você vai pegar Quando ele aparecer O seu link De afiliado Você vem aqui Com o seu link Né? Copia Vem aqui No No lugar Lá Né? Desculpa Você vem aqui No texto E copia O seu link Uma vez só Porque aí o texto Fica pronto Né? E aqui no final Ó Looking forward To reply Né? Aguarda pelo seu retorno E tal E aqui tem O meu nome Você coloca o seu nome Enfim É legal Né? Você colocar o nome Verdadeiro Ou o nome Que tá lá No seu e-mail Se por acaso A pessoa Mandar Uma pergunta Alguma coisa Você olha lá Na página Do Seniblu Traduz Pelo Google Tradutor E responde Mas o que acontece Aqui ó Junto com Com o link Tá escrito assim Aqui vai um link Pra você Se cadastrar Completamente Né? Free Pra você experimentar Completamente De graça Né? Com contatos Ilimitados Né? Quando a pessoa Clicar lá E ver Pô, é de graça Né? Eu posso experimentar Se ela se cadastrar Naquela opção Lá de graça Sem fazer nada Só se cadastrar Você ganha Os seus 27 reais Lá Os 5 dólares Se por acaso Ela gostar E vier a comprar Um dos pacotes Você vai ganhar Cerca de 100 dólares Né? 545 reais Agora se imagina Né? Que você Só tá gastando O seu tempo Você não tá Botando a mão No bolso Você simplesmente Vai se filiar Esse produto Né? Aqui na Partner Stack Né? Vai pegar O seu link Né? Que ele Ele vai chegar Lá e tal Pra você Né? Acredito a tecnologia Deve ter chegado Você vai pegar Esse link Né? Vai entrar No Google E procurar Por exemplo Academias em Orlando Beleza? E vai pegar Lá Vai indo Uma por uma Entra lá Na seção de contato Né? Que é onde você Manda o e-mail E você vai mandar O e-mail Com esse texto Aqui Prontinho Em inglês Que eu deixei Pra você Né? Onde você Não pode esquecer Claro De colocar Aqui onde Eu deixei Amarelinho Né? Você tira É Você põe aqui Ó Click here Né? E aí você Coloca O seu O seu O seu link Aqui Tá? Você põe aqui Na www XXX Barra Né? Qualquer número Aqui Aqui você coloca O seu O seu O seu link Tá? Não esquece Que isso que é o mais importante Senão você não vai ganhar Nada Né? Então aqui no Click here Você coloca O seu Link de afiliado Que vai aparecer Aqui No No SendBlue Que vai chegar lá No seu e-mail Tá? Aí verificou a conta Aceitou Beleza Você pode fazer isso Como eu falei Com várias categorias Né? De pequenos Negócios Livraria Né? Sei lá Açougue Barbearia Né? Academia Como eu falei Loja de tênis De sapato Enfim Escolha o que você quiser Experimente Use e abuse Dá copy Paste Copia E cole Esse texto Que tá prontinho Moleza Pra você Aqui embaixo Na descrição E você Pode fazer isso Eu sugeri Aqui Orlando Enfim Mas Pega qualquer cidade Dos Estados Unidos Pega cidades menores Porque as cidades grandes Pode ser que as empresas Maiores Não precisem disso Mas pega cidades menores Aí você vai lá Por exemplo Pega uma cidade Interior De algum estado E vai nas academias Elas de repente Não tem Uma ferramenta Para otimizar o negócio Delas E recebendo a oportunidade De testar um negócio grátis Que ela vai ver Que não vai gastar nada Ela vai clicar no link Tá lá grátis Por nem o cartão de crédito Ela só vai se cadastrar Pronto Ela se cadastrou Você ganhou R$27 Agora imagina Que você Você vai fazendo ali Todo dia Imagina que Sei lá Vamos imaginar que Você fez Uma por dia São 30 Vezes Os seus 5 dólares Então são 150 dólares Certo? No mês Caso você Se uma pessoa A cada dia Que você fica ali Uma horinha Plantando essas sementinhas Uma pessoa naquele dia Clicar Durante o mês Cada dia Uma Clicar Durante o mês Só se cadastrando Tá gente? Não estou contando Que ela compre um pacote Porque daí você ganha 100 dólares Maravilhoso Mas vamos dizer Que ela faça isso Beleza? 150 dólares No dólar de hoje Tá aqui 150 dólares 818 reais Tá? Pra você Uma hora por dia Só ficar ali Copy e paste Tá? Moleza Você pode começar A fazer agora Como eu falei Então essa foi a dica De hoje Experimenta Vê se funciona Se começar a funcionar Dá um toque Aqui nos comentários Fala que Pô Funcionou Não funcionou Que legal Ou Tá demorando Não deu certo Enfim Como eu falo Trago o potencial Pra vocês A oportunidade E aí cada um Tem que tentar O quanto quiser Experimentar E ver se funciona Se é legal Beleza? E pra você Que ficou até agora Eu tô deixando O link de dois Outros vídeos Aqui embaixo Na descrição Onde eu falo De outras formas De ganhar dinheiro Na internet Eu vou ficando por aqui Deixa seu like Não esquece De se inscrever No canal E compartilha Esse vídeo Com toda a galera Que tá precisando Fazer uma renda extra E claro Não esquece De clicar lá No link do ebook Que eu não sei Até quando Vai ficar de graça E pode Transformar A sua vida Valeu? Tchau Tchau